Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Olha só, você acha que se o Bahia não for pra Libertadores, pelo G6, pelo G4, seja lá como for, pra você é uma vergonha? Pra você é um fracasso? Eu vou falar o que eu acho daqui a pouco. Aliás, eu vou falar logo. Eu acho que é um fracasso se o Bahia não for pra Libertadores. E eu vou explicar pra vocês por quê. O matemático, Paulinho, ele vai trazer aqui as projeções pra Bahia e pra alguns clubes. Eu não vou deixar as projeções todas, eu vou passar mais a parte do Bahia, porque é o que interessa pra gente. E vocês vão ver como é real as possibilidades do Bahia. O Bahia tem jogos em casa pra fazer. Os pontos que o Bahia tem que alcançar são pontos que são, sim, plausíveis. São pontos alcançáveis pro Bahia. Mas a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora. Eu vou falar também sobre Everaldo. Everaldo, pra quem não sabe, Everaldo é artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. E ele é o terceiro artilheiro da competição, tá bom? E também bora falar sobre o Criciúma, porque o Criciúma, ele tem jogo no meio da semana, vai pegar o Grêmio e vai vir aqui para o Bahia, vai vir pra Fonte Nova, no caso, pra jogar contra o Bahia, menos, como é que eu posso dizer, menos descansado do que o Bahia, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho, já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de boa, pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo, gente, falando sobre Everaldo. Vou falar sobre Everaldo, depois eu volto pra falar sobre outros assuntos. Pra quem não sabe, Everaldo, ele é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, e ele é um dos artilheiros da competição, e Everaldo pode vir a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pasmem vocês. O artilheiro do Brasileirão hoje é Pedro com 11 gols. Só que Pedro não joga mais. Pedro tá fora do campeonato devido à lesão que ele teve. Só volta na próxima temporada. Ele tem 11 gols. O vice-artilheiro do campeonato é Estevão do Palmeiras. Pois é, o moleque de 17 anos já é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Flaco Lopes do Palmeiras também com 9 gols. Hulk tem 8 gols. E aí vem a sequência. Hulk, Pablo Veguete, Luciano, Everaldo e Luchero do Fortaleza. Todos com 8 gols. Ou seja, estão a 3 gols do artilheiro Pedro, que não joga mais e vai ser ultrapassado. Então, e aí eu me pergunto. Everaldo jogando naquela situação que ele joga, lá na direita, tendo que voltar o tempo inteiro pra correr atrás de lateral, ainda está conseguindo ser o artilheiro do Bahia do Campeonato Brasileiro e ainda próximo de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E olha que ele passou várias rodadas sem conseguir marcar gols. Será que se ele estivesse mais próximo do gol? Será que ele estivesse jogando mais lá perto? Será que ele não seria até o artilheiro ou não estaria fazendo mais gols? Porque todos esses jogadores aqui, Hulk, Veguete, Luciano, Luchero, Pedro, o próprio Estevam do Palmeiras, Flaco Lopes é o atacante do Palmeiras. Eles jogam bem mais próximo do gol do que Everaldo, né? Acho que é algo que a gente tem pra refletir. Bora falar agora sobre o próximo adversário do Bahia, que é o Criciúma. O Criciúma vai jogar no meio da semana, pra quem não sabe, vou colocar aqui a foto dele, o destaque do Criciúma, o Bolasier. Pra quem não sabe, o Criciúma vai jogar no meio da semana, antes de enfrentar o Bahia. Se o próximo adversário do Criciúma fosse o Bahia, esse cara aí, Bolasier, ele não jogaria. Só que o próximo adversário do Criciúma vai ser o Grêmio, devido àquele jogo atrasado, o problema da enchente que teve no Rio Grande do Sul. Pois bem, esse jogo foi remarcado e vai ser agora no dia 25, 25 do 9, lá no Rio Grande do Sul, contra o time do Criciúma. Grêmio e Criciúma se enfrentam no dia 25, e enquanto isso, o Bahia vai estar descansando e treinando. E aí, depois disso, depois de jogar no meio da semana contra o Grêmio, o Criciúma vem aqui pra Salvador pra enfrentar o Bahia, no domingo, na Fonte Nova, às 18h30. Ou seja, mais uma semana pra poder Rogério Senna pensar, colocar as ideias no lugar, ver o que é que o adversário tem de fragilidade pra tentar atacar e vencer o jogo. Mais uma semana que o Bahia vai ter de descanso e de treinamento pra poder chegar no domingo e estar 100% fisicamente pra poder enfrentar o time do Criciúma. Mais uma semana que o Rogério vai ter pra poder consertar todos os erros e as cagadas que fizeram contra o time do Fortaleza. O Bahia vai jogar contra o Criciúma dentro de casa e o Bahia tem obrigação de vencer o Criciúma. Com todo respeito ao Criciúma, não estou querendo ser soberbo nem arrogante, mas assim, as pretensões do Bahia hoje no campeonato, pra o time que o Bahia tem, o Bahia tem obrigação de vencer o Criciúma aqui na Fonte Nova. Não importa se vai jogar bem ou se vai jogar mal, mas o Bahia tem obrigação de vencer. E por que o Bahia tem obrigação de vencer? Primeiro, porque tá jogando em casa. Segundo, porque tem teoricamente mais time. E também porque o Bahia está hoje buscando uma vaga na Libertadores, que agora Paulinho vai trazer pra vocês aqui o que o Bahia precisa fazer. E eu vou completar, depois que o Paulinho falar, eu vou colocar só a parte do Bahia, tá, gente? Não vou colocar todos os times, não, que a gente tá aqui pra falar do Bahia. Quem quiser assistir o vídeo todo, vai lá no canal do Paulinho, que vai assistir completo. G6, pessoal. Lembrando que, começa com a projeção para quem está no G6. Quem está no G6, no final do campeonato, tem que ser melhor que o sétimo colocado. Que, por aproveitamento, hoje é o Bahia, que tem na pontuação 42 pontos, mas 51,8% de aproveitamento, que dá a ele, Bahia, a condição de chegar a 59 pontos ao final do campeonato brasileiro. Então, quem está no G6 hoje, tem que ser melhor que o Bahia. Se o Bahia projeta fazer 59, então tem que fazer 60 pontos. Vamos lá. Botafogo tem 56. Então, faltam 4 pontinhos, 1 vitória e 1 empate pro Botafogo garantir G6. Libertadores na pré. A partir de agora, a campanha do Botafogo, ó, 12,1% pra garantir G6. Palmeiras tem 53 pontos, faltam 7 pra chegar a 60. Duas vitórias e 1 empate, o que daria, a partir de agora, 21,2% de aproveitamento para o Palmeiras. Fortaleza tem 52 pontos, faltam 8 pra chegar aos 60. Duas vitórias, 2 empates, campanha de 24,2% de aproveitamento a partir de agora. Flamengo tem 12 jogos pra disputar. Em 12 rodadas, tem que fazer 15 pontos. Tem 45, mais 15, 60. Então, 4 vitórias e 3 empates pra chegar, portanto, aos 15 pontos. Ou, claro, 5 vitórias pode ser também pro Flamengo chegar aos 15. Campanha do Flamengo, a partir de agora, pra garantir G6, 41,6% de aproveitamento. São Paulo tem mais 11 jogos pra disputar. Tem 44 pontos. Tem que fazer 16 pontos em 33. Mais 4 vitórias e 4 empates. Ou então, mais 5 vitórias e 1 empate. Tanto faz. Campanha de 48,5% de aproveitamento pro São Paulo garantir G6. Inter tem mais, a partir de agora, mais 13 jogos pra disputar a equipe do Internacional. Tem 41 pontos. Tem que fazer 19 em 39. Mais 5 vitórias e 4 empates. Ou então, mais 6 vitórias e 1 empate pra chegar nos 19 pontos aqui. 48,7% de aproveitamento a partir de agora, para o Inter garantir G6. Então, Inter, mais 19 pontos a partir de agora pra G6. São Paulo, mais 16 pontos. Flamengo, mais 15. Fortaleza, mais 8. Palmeiras, mais 7. Botafogo, mais 4. Beleza? Vamos agora pra quem está fora do G6 por aproveitamento. Vamos lá. Do Bahia até o Fluminense. Agora já entraram aqui na briga. Juventude, Cristiúma e Fluminense já entraram na briga também pelo G6, pessoal. Repito. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense não estão nessa tela porque, neste momento, eles não têm condições matemáticas pelo percentual do São Paulo aqui de garantir, portanto, uma vaga do G6 para a chamada pré-libertadores. São Paulo tem, na pontuação, 44 pontos. No percentual, 54,3 é o sexto colocado. Daria ao São Paulo 62 pontos ao final da competição. Então, quem está fora do G6 hoje, para garantir vaga, tem que fazer um ponto a mais que a projeção de São Paulo. Então, 63, certo? Bahia tem 42 pontos. Faltam 21 para chegar a 63. Bahia tem mais 11 jogos para disputar, mais 33 pontos em disputa. Tem que fazer 21 pontos em 33, o que dá 6 vitórias e 3 empates. Ou pode ser aqui 7 vitórias também. A partir de agora, a campanha do Bahia, para garantir G6, 63,6% de aproveitamento. Mesma campanha para o Cruzeiro, que também tem 42 pontos, que também tem mais 11 jogos para disputar. Portanto, Bahia e Cruzeiro precisam fazer mais, a partir de agora, mais 21 pontos para garantir em G6. Ou 6 vitórias e 3 empates, ou então 7 vitórias. Atlético Mineiro. O Galo tem... Chega, né? Bora falar sobre o... Chega, já falo de muito time. Bom, como ele falou aí, como vocês acabaram de ver, ele disse que o Bahia tem 42 pontos. O Bahia precisa de mais 21 pontos para poder chegar para garantir no G6. Olha só, o Bahia tem mais 11 pontos, 11 partidas para jogar. O Bahia, dessas 11 partidas, ele tem 6 partidas em casa e 5 fora. Se o Bahia vencer todas as suas partidas dentro de casa, a começar pelo Criciúma, o Bahia faz 18 pontos. 6 vezes 3, 18. O Bahia ficaria precisando de 3 pontos fora de casa em 5 partidas. Obviamente, a gente não vai confiar em todas as partidas dentro de casa, porque o Bahia tem jogos dificílimos contra, por exemplo, Palmeiras, contra Flamengo, aqui na Fontenova. Mas, mas, o Bahia tem 5 jogos fora de casa também, que pode tentar tirar ou recuperar esses pontos, caso perca alguns pontos aqui jogando na Fontenova. E só para lembrar, a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser Bahia e Atlético de Goiás, aqui na Fontenova. Muito provavelmente, o Atlético de Goiás já foi rebaixado com rodada de antecedência, porque o Atlético de Goiás está caminhando para isso. Então, é possível que a gente pegue o Atlético de Goiás aqui com jogadores que já foram para férias, que já foram liberados ou algo do tipo. Então, assim, só depende do Bahia. E é por isso que eu digo, libertadores hoje, G6, pelo menos para o Bahia, é uma obrigação. E outra coisa, o G6 pode se transformar no G7. Ainda tem essa possibilidade, tá bom? É isso, nação, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar.